Eu tinha 15 anos de idade, quando eu comecei a beber e fumar. Quando eu estava a idade de mais ou menos uns 16 anos, eu conheci a Rosângela. Com 5 anos de namoro, aí a gente resolveu se casar, por volta de 1985. E aí foi aumentando cada dia mais o vício. Eu brigava com ele, porque ele bebia, ele ia jogar bola, largava eu sozinha. Não, não foi fácil. E a turma toda falando, por que você não larga dele, larga dele, vamos forró. Falava não. Eu trabalhava de pedreiro, mas eu trabalhava, assim, avuso, né, por dia. Mas sempre ali, o dinheiro ficava tudo no bar, no jogo. Foi desanimando, só que eu não desistia dele. Após tanto sofrimento, Rosângela conhece o Show da Fé em 2009 e vai para a Igreja da Graça. Aí eu peguei e me batizei. Chegou uma época que eu pus o joelho no chão e falei, casei com ele, eu jurei no casamento, eu não quero perder ele. Eu convidava ele, ele falava, não, pode ir, vai você, você gosta de dar dinheiro para o pastor. E ela, tanto ela insistir, até que um dia ela ia saindo para ir para a igreja. E eu peguei e falei assim, ó, eu vou lá para a igreja com você hoje, por volta de 2011. Aí assisti o culto, parecia que alguém tinha contado a minha vida para o pastor. Eu fiquei ali, focado mesmo ali. E aí veio o momento da oferta. Aí ele falou, se você sentir no coração de dar uma oferta, que a igreja está precisando de comprar um teclado e um violão. Aí eu falei para ela, nossa, eu gostei tanto dessa igreja, que se eu tivesse condições, eu dava. Aí fui embora para a minha casa. E o meu irmão já era evangélico, de outra denominação. Aí eu fui lá para dar os parabéns para ele, porque era aniversário dele. Estavam discutindo ele com a minha cunhada. Ela falou assim, faz sempre que ele quer comprar um violão novo e agora eu comprei um violão novo para ele e ele está bravo comigo. Aí ele falou assim, eu já tenho um violão, para que ela vai comprar outro? Aí eu falei, vende um para mim. Aí ele pegou e falou, mas vai tocar violão agora? Eu falei, não, eu vou doar para a igreja. No mesmo dia, eu peguei e trouxe o violão na quinta-feira, que era o escuto. Aí na sexta-feira eu estava trabalhando, aí o filho do construtor estava lá na obra, pegou e me chamou. E ele precisava de uma pessoa para rebocar para ele lá um salão. E eu ganhei R$ 1.500 no sábado e no domingo. Aí eu peguei e dei os R$ 50 para o meu irmão do violão. Aí ele falou assim para mim, você não quer rebocar por fora? Aí eu fui lá, acertei com ele. Você pega alguma coisa aí para bater um pouco o valor? Eu falei assim, depende do que você tem. Ele falou, tem um teclado, daí amarra com um pedestal e tudo. Aí eu falei, é meu. Aí eu peguei o teclado e trouxe para a igreja. Aí eu dei, daí para adiante, daí eu comecei a frequentar a igreja. Deus usou até uma pessoa lá que eu trabalhei, fiz um serviço, que ele pediu para mim fazer um lago para ele. Aí ele falou para mim, você está vendo que você está trocando por um litro de pinga a capacidade que você tem? Aí eu peguei, aí fui. Daí foi a mudança. Larguei a bebida, aí o pastor falou para quem quiser ser batizado, o último batido do ano, para levantar a mão. Eu falei, mas como? Você está fumando? E entrei no jejum de Daniel até a hora do batismo. E aí, para a honra e glória do Senhor, até hoje nunca mais fumei. Foi, nossa, foi um alívio. Foi um alívio tremendo, porque daí não brigava mais, não tinha mais briga, não tinha mais discussão. Até que em 2017 eu senti o chamado de patrocinador. Como eu passei muita necessidade, né, por causa da bebida, eu falava, Deus vai me usar de alguma forma. Aí eu peguei e falei, eu vou ajudar, né, através do patrocínio, eu vou ajudar as pessoas, né. Aí eu comecei a ajudar, assim, né, patrocinar. A Igreja da Graça foi importante, muito importante para mim, para ele e para mim. A verdadeira alegria está em Jesus, aí não tem outra alegria no céu de Jesus. Que coisa linda, né, pessoal? Que coisa linda, né, pessoal? Que coisa linda, né?